0x0 tudo igual, aqui na LNF TV, contra-ataque Corinthians, Davis, jogada individual, Davis, sai do gol, Anderson, bala, volta! Gol do Corinthians! Batalha! Ele abre o placar para o timão! Primeiro o Davis tentou a jogada, o Anderson saiu do gol, no rebote, estava lá o Batalha! Ele coloca a bola no fundo da rede! 1 para o Corinthians, 0 para o Minas, Batalha! Belo gol do Corinthians! Duas da tarde já tem jogo aqui, hein? Daqui a pouco vou passar os jogos de sexta-feira para você! Olha o ferro, chutou! Gol! Gol do Minas! Gabriel Ferro! O Minas utilizando o goleiro linha, arrobaram a de bola, abertura para o Ferro, ajeitou com o pé direito, soltou a bomba! Não deu defesa para o Obina, o Minas insiste nos últimos segundos, empata o jogo! Ferro, um para o Corinthians, um para o Minas!